Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Agenda Feminíssima de hoje. Hoje vamos falar de beleza, não é? Se ele tá aqui do meu lado é porque a gente vai falar de beleza. Hoje consegui arrastar ele aqui para o estúdio, não é, Gilson? Agora as coisas voltaram ao normal, acabou as férias, acabou a viagem e vamos trabalhar, né? E a mil com os teus cursos. E a mil, graças a Deus. Não é? Então agora eu tô entrando em uma outra fase também dos cursos, né? Mas consegui reorganizar tudo e vamos lá, né? Vamos para o Agenda, né? É, vamos para o Agenda, claro que não só o Agenda, porque ele cuida maravilhosamente bem do Gilson Colares Visagios e Beleza. E toda semana o salão tá aqui dando dicas, não é? Graças a Deus, né, cara? Toda semana tem alguém, ou eu, ou o pessoal da equipe. Mas o bom é a gente lá, não é, Gilson? Também, então é bom que eu conheço o salão, sente o clima do salão, acho que é bom. E que é maravilhoso, não é? Então, ó, vamos botar o programa no ar? Vamos lá, vamos lá. Então, ó, não sai daí, porque o programa sai recém começando. Oi, pessoal! Tô aqui com a Dani, nossa super maquiadora, trazendo mais dicas pra vocês de corte e maquiagem, né, Dani? Isso aí. A nossa modelo hoje era um cabelo longo que não foi mexido no comprimento, só foi limpado as pontas e foi feito um corte, né, no cabelo que tava reto, inteiro, né, sem franja, não tinha nada de movimento. Ela tem o cabelo fininho, não tem muito cabelo, precisava de movimento e um pouco de volume. Então, o que que eu fiz? Um cabelo que eu só dei uma leve repicada nele, pra deixar essas camadas, um certo desencontro, assim, pra dar movimento nele e trouxe um franjão na altura da bochecha, que só pra dar movimento. Que é tendência também, né, Gilson? E dá um contorno no rosto, que é tendência também, aquele cabelo com leveza e as franjas estão super em alta, né, Dani? Super em alta. E a maquiagem aqui da nossa top maquiadora? Bom, eu trouxe uma tendência que tá super em alta agora no inverno, que é o batom laqueado. Eu usei nela um batom na cor, um marrom metálico, que também tá super em alta, só que eu coloquei um gloss por cima pra selar esse batom e deixar com esse efeito laqueado, esse efeito bem brilhante, com o bocão mesmo. Só o bocão mesmo, né? Só o bocão, o resto é bem suave, a maquiagem dos olhos fiz uma sombra bem levinha, um tom de marronzinho e botei cílios postiços. E um delineador gráfico, que tá super na moda também, mais marcado. E é isso. É, o que destacou mesmo foi o batom no bocão. Na pele dela, que é branquinha, fica super bonito, super delicado. Ficou super bonito, destacou bastante, ficou um efeito bem leve e a boca bem contrastante. Pra finalizar o cabelo dela, eu fiz uma escova até bem tradicional no cabelo dela, no método mais antigo até. Fiz uma escova virando bem a ponta pra dentro, uma escova média. Fiz dois bucles atrás, na parte da boca. Bucle é isso aqui, pra quem não sabe. Esse, a gente pega a mecha, a mecha bem grossa, enrola ele e prende bem próximo ao couro cabeludo. E aqui na frente eu coloquei rolos grandes, pra dar movimento e dar volume. Deixei esse cabelo enquanto ela tava maquiando, deixei esse cabelo enrolado. E depois só soltei e abri com o peito largo, só pra dar movimento nele e manter o volume. Essa é uma dica interessante, às vezes até pra quem quer fazer em casa. Rolo é uma coisa que é legal de ter, pelo menos uns dois rolos, pra usar nessa parte de cima aqui, no topo, que ajuda a dar volume. E o bucle também é uma coisa bem fácil de fazer, que também ajuda a dar volume no cabelo. Que é esse movimento aqui. Faz um rolinho com o dedo e prende com o grão. E deixa, pode botar um pouquinho de spray e deixa secar e depois solta. Dá esse efeito bem de ondas, assim, bem naturais. Eu acho que por hoje é isso, né? É isso aí. Semana que vem a gente volta com mais novidades pra vocês. Até lá. Até mais. Quando nós pensamos em excelência de serviço, alta tecnologia e transparência, hoje em dia não tem outro nome que vem à cabeça, senão Cienza Farmácia de Manipulação. E é aqui que eu estou, hoje com a Grace, que é farmacêutica. Grace, o grande diferencial de vocês, eu acho, é que a pessoa que procura vocês na internet, tudo que ela encontrar é o que ela vai achar aqui, não é? Porque essa transparência aqui da Cienza é incrível. Aqui a gente chega e comprova essa transparência. Tu não ouve só, tu consegue comprovar. Porque tu enxerga tudo aqui, não é? Através dos livros. É verdade. E eu acho que essa era a intenção de você. Sim. Mesmo, não é? Aqui na Cienza nós conseguimos manipular os nossos medicamentos, cremes, com toda a segurança, que não vai ter contaminação, que vai sair muito puro, não é? O produto. E hoje nós vamos falar de uma coisa que nós, mulheres, amamos, que são as embalagens, que nós falamos na semana passada, não é, Grace? E hoje a gente vai mostrar. Gente, dá pra acreditar que isso aqui é uma embalagem de farmácia de manipulação? Não. Me diz uma coisa, o que é isso aqui, Grace, que eu achei maravilhoso? Carmen, isso é uma caneta, a gente utiliza bastante pra região, isso. Aí vem um produto que é pra te utilizar pra região dos olhos. E depois, gente, olhem que máximo isso aqui. Essa caneta, ela massageia essa região dos olhos pra ajudar na penetração do produto. Tá, e daí eu tenho essa caneta, a primeira vez que eu faço, eu faço com essa caneta e eu vou ser obrigada a falar, eu perguntei o preço, gente, eu não posso dizer, mas é muito... É muito bom. É muito bom, não é? É muito bom. Essa aqui dá pra usar depois um fio, não é? Isso, isso, dá pra utilizar. Olhem até este frasco aqui, tá? Esse aqui me explica, Grace. Esse aqui, ele vem assim, completinho, aqui vai o creme, não vai utilizar o creme normalmente, e aqui faz a massagem da região, da região, pra penetrar melhor o creme. Que também, depois, a gente utiliza o refil. Pode utilizar. Gente, olhem que lindo isso aqui pra deixar numa bancada de banheiro, numa penteadeira, então tu pode fazer todos os teus cremes na mesma linha, não é? O que que nós temos aqui, mais? Depois a gente tem as outras linhas também. Eu tenho essa embalagem aqui, que eu acho é o máximo. É o máximo, né? A gente tem um pote também, esse pote é muito interessante, porque a gente pode colocar ativos que são um pouco mais sensíveis, mas ele vai ser um pote, tu vai utilizar tudo que tem dentro dele, só que ele não vai ter contato com o ambiente externo, então tu só sai aqui por esse pulinho, chamado, é um pote emendezza. Então tu não precisa daquela fazinha pra não ter que botar ela, não. Não precisa, não contamina. Perfeito. Então é um pote que a gente acaba não usando a tal da fazinha. Mas é a primeira vez que eu vou botar ela e vai na mão. Então aqui, ó, com toda a segurança, com tudo que a ciência faz. Isso mesmo. Daí temos os pratos, olha o que lindo, gente. Olha as embalagens. Também tem um pote prata. Tá. Dá pra fazer o conjunto todo. Dá pra fazer todo o conjunto, manhã, noite, dá pra fazer protetor solar pro dia, dá pra... Aí fica a critério, né? E olhem que luxo isso aqui pra uma bancada masculina. A gente utiliza também bastante pra formulações mais felizes. Esse aqui tem o mesmo processo. Esse não, esse é um pote mais simples. Esse é um pote mais simples. Ele vem assim, né? Tá. A gente tem outras cores também, mas a gente faz bastante joguinho. Quando é, quando precisa que seja algum ativo que tenha essa sensibilidade, a gente usa esse pra spin, que é relato também. Ele é perfeito, não é? É perfeito, não faz a contaminação, né? Esse aqui eu acho muito prático, eu acho ele maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. Além de ser lindo, não é? É bonito. Bom, falando bonito, nós vamos falar hoje também da pílula da beleza. Que só de aliar ela, a gente já fica até com vontade de tomar um pote inteiro. O que é essa pílula da beleza? Pois então. Esse gosa pelo lado. Ficou super famoso, né? Com cápsulas da beleza. A pílula da beleza. Na verdade, ela é o silício orgânico. Tá. O silício, ele é o segundo maior elemento que a gente encontra na terra, né? E ele é muito abundante no nosso corpo. Então, a gente faz essa suplementação pra gente aumentar a produção de colágeno, lastina. Então, é maravilhoso pra pele. Hidrata a pele. Qualquer pessoa pode tomar. Qualquer pessoa não tem nenhuma contraindicação. Tá. Então, pele, cabelo e unhas. Fortalecimento de cabelo, de fios. Toma quantas cápsulas? Uma cápsula ao dia. Uma cápsula ao dia. Uma cápsula ao dia. Então, pode tomar pra vida toda. É maravilhoso. E não tem nenhuma contraindicação que não precisa nem vir aqui e comprar com receita. Normalmente, esse é um medicamento que é muito utilizado por quem faz consulta com dermatologista, né? Porque o dermatologista prescreve, dá uma olhadinha como é que tá a pele, se realmente precisa. E a gente faz bastante com prescrição de dermatologista, né? De médicos. Mas não apresenta nenhuma contraindicação. Não, não tem nenhuma contraindicação. Isso que é super importante, não é? Gente, isso aqui não é da gente se apaixonar. Isso que é só o iniciozinho do que a gente tá mostrando aqui na Cienza e que nós vamos mostrar agora nos próximos programas. Bom, então, hoje nós vamos ficando por aqui, lembrando que não são só as embalagens que são lindas. O importante também é o que vem aqui dentro, né? Que é super puro. Afinal, a gente não espera outra coisa aqui da Cienza que veio com esse conceito pra nós aqui em Porto Alegre. Se você ainda não conhece a Cienza, vem aqui na Silva Jardim entre a Filipe Neri e a Eudora Berlim, que é muito fácil de achar. Com o estacionamento na frente, qual é o número aqui? Número 151. Número 151. E semana que vem é claro que nós vamos estar aqui mostrando as novidades pra vocês. Mas antes nós esperamos a visita de vocês aqui. Vocês sabiam que aqui no Gilson Colares Visagios em Beleza tem uma estética completa? Pois é. E ela é comandada pela Karen Furlan, que é fisioterapeuta e que hoje vai nos falar sobre radiofrequência. O que é a radiofrequência, Karen? A radiofrequência é uma tecnologia nova que surgiu há alguns anos atrás, que serve pra estimular o fibroblasto a produzir mais colágeno. Então a gente tem um aquecimento na pele por conta desse equipamento e ele gera calor nos tecidos, fazendo com que o colágeno seja estimulado, um colágeno novo. Além daquele colágeno que tá mais antigo ser também remodelado, como a gente chama. Karen, além dos benefícios que tu falasse, o que mais que a gente percebe, assim, esteticamente? Isso, a radiofrequência é bem utilizada no rosto pra flacidez de pele, tá, Carmen? Ela também é utilizada pra tratar linhas de expressão em rugas e também a gente pode estimular uma desinflamação, digamos assim, da celulite. Então, onde a gente tem gordurinha localizada, a gente pode colocar a radiofrequência pra estimular uma melhor circulação naquele local e tratar a celulite, porque a celulite nada mais é do que uma inflamação do tecido de pouso. É isso aí, ficou com vontade de fazer? Dá uma chegadinha aqui no Gilson Colares Visagis e Beleza. Marque a sua hora e nunca esqueça, esse tipo de procedimento tem que ser feito por uma pessoa qualificada e especializada como a Karen. Isso aí, Carmen, além disso é um procedimento eficiente e seguro e a paciente não tem dor, Carmen, ela não sente nada além do calor. E é excelente porque não é um procedimento que tu precisa fazer todos os dias e nem uma vez por semana, tu vai realizar ele a cada 15 dias, espaçando, com o passar do tempo, tu espaça um pouquinho mais pra 21 dias, porque é o tempo que o colágeno precisa pra ser estimulado. Então é um procedimento super seguro, eficaz, a paciente já percebe uma super diferença aí pela quinta sessão. E todos esses procedimentos acabam retardando um procedimento mais de vazio, porque seria uma cirurgia plástica, tu acaba fazendo muito mais tarde, né? Exatamente, tu não precisa, pra aquelas pessoas que também tem medo de cirurgia plástica, né? Esse é um procedimento completamente seguro, não é invasivo e tu vai retardar ao máximo o teu processo de envelhecimento, né? Com segurança. Obrigada por hoje, viu, Karen? Obrigada, Karen. Na semana que vem a Karen está de volta aqui pra dar as dicas de beleza pra vocês. Hora de falar de micropigmentação, com a melhor micropigmentadora aqui do Rio Grande do Sul, que é a Joselaine Bruno, que está sempre aqui conosco, não é, Jo? E a gente, quando fala que é a melhor, gente, é porque é. O trabalho dela é maravilhoso. É um trabalho, assim, praticamente artístico, não é, Jo? Aonde tu respeita o formato de rosto, de cada pessoa, tonalidade, tudo. Principalmente o que a cliente vem buscar, né? Então a cliente, às vezes, vem toda receosa porque ela vai em outros espaços e faz um desenho muito exagerado, muito fora, porque as pessoas, no geral, acabam seguindo certas medições que nem todo rosto comporta, né? Então a gente tem que saber bem o que o cliente está buscando. Esse é o teu diferencial, não é, Jo? O diferencial da Jo é esse. Ela não precisa do molde, ela faz a sobrancelha ideal para cada tipo de rosto. Além disso, a Jo faz um serviço super bacana de despigmentação, que vocês estão vendo no filmezinho agora, que é quando deu errado uma sobrancelha, ou quando tu tem aquela sobrancelha que ficou azulada. É verdade. A gente quer fazer uma sobrancelha nova, ela faz a despigmentação. A despigmentação é bem bacana, é um processo tranquilo de fazer. Ele leva um pouco mais de tempo porque a gente precisa que a pele recupere, fazer outro processo. Mas dá para observar, assim. Mas dá para fazer, tem sobração. Dá para fazer, sai todo aquele borrão, assim, de dentro da pele através desse produto. É muito bacana, é bem seguro de fazer. Melhor, assim, até mesmo que o laser, porque o laser perto dos olhos é perigoso. É perigoso, né? Então, tem esse procedimento que é a despigmentação que está sendo um sucesso já de um tempo para cá. É, e o super sucesso agora, gente, não sei se vocês leram, acho que foi na última vogue, se eu não me engano, sobre esconder estrias com micropigmentação. E esse é um serviço que a Jo também faz. Existem pouquíssimas pessoas no Brasil que fazem, mas que é super eficiente e esconde mesmo. Esconde, esconde, a pessoa não precisa se preocupar. Principalmente em época de praia, né, verão, que a pessoa quer colocar um biquininho e tal, e aí a menina fica com vergonha, porque tem bastante estria. Então, dá para maquiar bonita essa estria. Tem uma durabilidade um pouco menor, né, por ser uma cor que imita a cor da pele, mas fica o resultado bem satisfatório. Pelo menos, assim, o próprio período do verão, seus problemas acabaram. Jô, onde é que as pessoas te encontram? Tu tem a tua página no Face? A página no Face é Joselaine Bruno, e o Espaço de Joselaine Bruno também. Tem o Instagram, gente, que é jbdesigner.com.br. Também pode clicar lá e me seguir, mandar mensagem através do Instagram também. E sempre que eu tenho um tempo, Carme, eu estou atualizando fotos, colocando novidades. É isso aí. Aqui, ó, não faço nada na sobrancelha sem consultar ela. E semana que vem tem mais Joselaine Bruno. Liguem, agendem. E para você que quer uma renda extra, agende um curso com a melhor, porque lá não tem erro. E é direto aqui da Clínica Quivin, de cirurgia plástica, que hoje nós estamos com o Dr. Carlos Quivin para falar sobre correção de nariz. Dr. Carlos, o nariz envelhece junto, não é com a gente? E o que acontece quando ele envelhece? A ponta cai. Existem situações, assim, aquele nariz que sempre foi feio, que sempre foi um problema na vida da pessoa, que nunca gostou do nariz, tá? Essa é uma situação. Tá. E existe aquele nariz que, com o passar do tempo, não era um nariz tão desagradável, feio, mas ele foi caindo, principalmente a ponta do nariz, vai caindo. E se a lei da gravidade também? Tanto a orelha quanto o nariz continuam crescendo. Tudo que é cartilástico continua crescendo ao longo da vida. E uma das maneiras que a gente enxerga que o nariz está crescendo é a ponta começar a cair. A ponta é pura cartilagem. Então, às vezes, ela começa a crescer e a cair. Isso é sinal de envelhecimento? É um dos sinais de envelhecimento. A gente, normalmente, associa narizes pequenos e pontas mais altas com pessoas mais jovens. A criança, normalmente, tem nariz pequenininho e a pontinha do nariz arrebitado. Na adolescência, o nariz cresce, ele continua crescendo e a gente nota. As crianças, os jovens, têm o nariz menorzinho, mais arrebitadinho. As pessoas mais idosas, têm o nariz maior e mais caído. Existe essa associação de queda de nariz associada com envelhecimento e que realmente acontece. Então, existem várias situações onde a pessoa chega no consultório e diz, Doutor, o meu problema não é todo o nariz. Eu quero levantar um pouquinho a ponta do nariz. Sim, até porque as pessoas se apavoram quando falam em cirurgia de nariz. Então, assim, quando a gente quer fazer uma cirurgia ou fazer um procedimento para apenas levantar um pouquinho o nariz, tem que se sentar com o paciente e mostrar o que realmente ela quer. Se for simplesmente uma elevação da ponta do nariz, a gente pode fazer alguns procedimentos. Desde um pequeno preenchimento para levantar um pouquinho a ponta. Preenchimento normal. Pode ser uma opção. Cirurgias bem menos invasivas de nariz. Cirurgias onde a gente mexe só na cartilagem. Que às vezes podem ser feitas com anestesia local, sedação. Isso tudo a nível hospitalar? O nariz é melhor. O nariz é melhor mexer dentro do ambiente hospitalar, mas assim, vai fazer um bate e volta. Cirurgia de uma hora, duas horas de recuperação e volta. Quando a gente mexe só em cartilagem, pequenas elevações de ponta, pequenos afilamentos da ponta, a recuperação é mais tranquila. Quando não envolve nenhum procedimento ósseo no nariz, não vai curativo e gessado como vai normalmente. E não incho. Aquelas cirurgias de nariz onde o paciente fica roxo, bastante inchado, são cirurgias onde houve fratura óssea. Quando a gente mexe só em cartilagem, faz pequenas elevações da ponta, fica só no micro-parezinho, aquele esparadrapinho na ponta do nariz. E a recuperação é tranquila. O paciente vai no mesmo turno para casa. Porque as pessoas associam a cirurgia de nariz àquela coisa horrorosa. Nos casos onde é preciso mexer no osso, se mexe no osso, e aí envolve um inchaço e um arrocheamento da região do nariz. Procedimentos menores, só para uma elevação de ponta, a recuperação é bem mais tranquila. E às vezes a gente consegue resultados que a paciente consegue atingir em cheio o que a paciente queria. Que é simplesmente um assunto, é só pisar um pouquinho a ponta e levantar um pouquinho a ponta. Esse para rejuvenescimento que é feito só com preenchimento, daí é feito no consultório. Isso pode ser feito no consultório. Tá. Perfeito. E não tem nenhum problema de recuperação, né? Não, tem que enxar de olho. Às vezes é só um pequeno detalhezinho, não é? Que você, com esse olhar treinado, percebe. O mais importante na cirurgia de nariz é se definir o que precisa ser feito. Depois da execução, ela é tranquila, tá? Mas o principal é o diagnóstico preciso do que vai ser feito. Muitas vezes é apenas um detalhe. O nariz é uma região do rosto onde cada milímetro conta. Então, às vezes, com um detalhezinho que parece pequeno, a gente consegue transformar uma pessoa que era incomodada do seu nariz a passar a gostar do seu nariz. E aparece melhor nas fotos, porque muitas vezes o nariz incomoda nas fotos. Então a gente consegue reverter isso aí. É, e uma cirurgia de nariz, quando ela não é bem feita, ela muda totalmente a expressão de uma pessoa. Tem que ter muito cuidado, não é? Eu acho que a cirurgia de nariz tem que ser extremamente criteriosa. Porque senão tu fica contra a cara. E na dúvida, se fazer um procedimento um pouquinho menos invasivo, menos agressivo. Nem que seja pra fazer depois algum ajuste. É isso aí. Falamos direto aqui da clínica do Dr. Carlos Filho, em cirurgia plástica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela Dra. Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne Dra. Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Dra. Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Dra. Catra Itápia, especialista em endontia. Dra. Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Quer dar adeus às pequenas rugas, olheiras, flacidez, aqueles vazinhos que aparecem no rosto. O que mais, Mônica? Vamos lá. Pelos. Pelos. Rosácea. Rosácea, que também incomoda muito. Pois é, hoje é dia de nós falarmos de luz pulsada, que é super eficiente nesses tratamentos direto aqui da Clínica Estética Vivência. Mônica, a luz pulsada resolve tudo isso. Sim. A luz pulsada é um equipamento que é diferente do laser, tá? O laser é um formato em cone, então ele é mais profundo. A luz não, a luz é um feixe único. Então a gente consegue dosar com os filtros as intensidades. Então por isso que a gente consegue tratar até uma rosácea que está bem superficial, vasos sanguíneos também são mais superficiais, como manchas, linhas de expressão, remodelamento de colágeno, por a gente poder trocar os filtros, então a gente consegue ter diversos tratamentos em um aparelho certo. E normalmente aquelas pessoas que têm origem alemã ou italiana têm esses vazinhos bem aparentes. Sim, é muito comum ter esses vazinhos na face, então era uma coisa que incomodava muito diversas pessoas de origem mais clara, porque eles aparentam estar mais visíveis. Então a gente consegue fazer, tu dá o disparo e ele já seca na hora, é incrível de ver. Que maravilha, não é? E claro que é importante, é uma coisa que a gente fala que toda semana fazer uma clínica que tenha uma equipe especializada, qualificada, pra fazer essas aplicações, não é, Mônica? Todos os tratamentos, eles têm riscos, tá? O pulsado, ele é um tratamento que tem saber o que você está fazendo. Tem que aplicar corretamente, tem que saber que produtos usados no pós-aplicação, antes da aplicação, o que a pessoa estava usando na pele. É um tratamento mais complexo, mas sabendo lidar com ele não tem risco nenhum. Pois é, eu até vou trazer um caso aqui, que não aconteceu, aqui é óbvio, senão a vivência não estaria aqui, de uma pessoa que eu conheço, que fez radiofrequência num espaço, e ela tinha preenchimento, e ninguém perguntou se ela tinha preenchimento. E ela teve, ela fez, teve um efeito horrível, porque a pele ficou toda em lugar. É, porque... E ela não foi bem orientada, por isso que eu falo da importância de ter pessoas especializadas. É, a radiofrequência, ela acaba... E sabe o que estão fazendo. Ela acaba dissolvendo, então, depois do tipo de preenchimento que foi usado, teve um efeito rebote. Então, todos os nossos tratamentos passam por uma valentão. A luz pulsada também, se você está tomando o famoso Roctan, você não pode fazer. Remédios que são fotossensíveis, não podem estar em tratamento para você aplicar a luz. Então, é tudo... Tem que sentar, ter uma anamnese bem correta, perguntar... Às vezes parecem perguntas bobas, mas são pequenos casos que a gente consegue avaliar. Para ter um bom resultado, não é? E também não ter problema nenhum, não é, Lônica? É, não, que a gente não quer. Por isso que é uma coisa que a gente, assim, bate muito aqui no programa, que é super importante fazer qualquer tipo de aplicação, qualquer tipo de procedimento, numa clínica especializada como a Vivens, que fica aqui na Plínio Brasil Milano, número... 126. 126, tem estacionamento, ligue, marque a sua avaliação, a avaliação não tem custo nenhum, não é, Mônica? Faça a sua agenda, mas sempre assim, ó, não é um pacote que é feito para todas as pessoas igual, é avaliado cada caso e cada indivíduo, que isso é fundamental, não é? Semana que vem, a Vivens está aqui conosco de novo. Até lá. Direto aqui da Mesoclínica, hoje vamos falar com esses dois craques, Dr. Marcius Wagner e Dr. Tadeu Martins, sobre harmonização facial. Afinal, o trabalho de vocês acaba se complementando, não é, gente? É, realmente foi um ganho, foi uma aquisição que a Mesoclínica fez, nos últimos dois anos, foi trazer o Dr. Marcius Wagner, que realmente, como tu disse, é um craque na odontologia, e é um craque na odontologia estética. Sim. Os dentes que ele faz para... São perfeitos. São perfeitos, são perfeitos. O trabalho é muito bonito, ver assim o antes e o depois, realmente... Não, e extremamente natural, não é? Exatamente. Eu acho que isso que é importante, não é, Dr. Tadeu? Exatamente. A gente olha só vendo antes mesmo, para ver que aqueles dentes, muitas vezes, não são daquela pessoa, ou que sofreram alguma intervenção, não é? Então, muitas vezes, eu recebi uma paciente que queria aumentar o lábio, que queria tirar o bigode chinês, e na realidade, ela precisava de resolver os dentes. Tem vários episódios, nesses meus quase 30 anos, trabalhando com estética, que eu vi a paciente que precisa dos dentes melhor, os dentes e o meu trabalho vai aparecendo. Então, por isso que a gente procurou um profissional competente para poder complementar o trabalho. A gente faz um preenchimento, ou faz uma aplicação de Botox, e o sorriso não está bonito. Se o sorriso não está bonito, o trabalho não está complementado. Na realidade, Carlinhos, é sempre importante a gente ver que o paciente é um só. Então, durante muitos anos, a medicina via a pessoa como um corpo sem boca, e a odontologia via uma boca sem corpo. Então, assim, os dois trabalhos, eles são complementares. Sem dúvida. E hoje, assim, quando nós falamos em estética, a estética está diretamente ligada à saúde. Com certeza. E nós temos, então, assim, no momento que a gente revitaliza um sorriso, que revitaliza uma face, a gente também está devolvendo saúde e aspecto social àquela pessoa. Então, é importante, quando a gente está fazendo todo um planejamento de um caso, ver quais são as expectativas da pessoa. Então, foi o que o Tadeu diz, já aconteceu o caso da pessoa vir querer fazer alguma coisa, só que o que incomoda são os dentes. Claro. Ou também... Às vezes, ela nem está contra, não é? Exatamente. Então, às vezes, assim, às vezes, ela tem uma percepção, ah, é um dente torto, é uma ruguinha aqui que está incomodando. E quando a gente faz a análise do todo, a gente vê, olha, até pode ser essa ruga, até pode ser esse dente torto. Só que tu já notou que tem todo um contexto por trás. Então, sempre quando a gente faz um planejamento de uma reabilitação estética, nós temos que pensar como vai ficar ela no final. E por isso, essa integração entre medicina e odonto, ela é fundamental para otimizar os resultados. E é isso que nós fazemos aqui na mesoclínica. Pois é, e eu não canso de repetir que aqui na mesoclínica, vocês acabam trabalhando o cliente, o paciente em um todo, não é? Porque existe essa análise que é tão importante das duas partes. Porque é impossível tu pensar em estética sem pensar em odontologia e sem tu pensar nos preenchimentos, nos filhos. E sem pensar na saúde também. Claro. Eu tenho uma... A nossa ligação com medicina e odontologia, ela ficou também na questão da saúde geral. e muitas vezes o Márcio tem que fazer um implante num paciente que tem comprometimento do todo. Ele tem um déficit de vitamina ou ele tem um déficit de hormônio. E certamente, para que um enxerto pegue melhor, para que o resultado aconteça, nós temos que melhorar o corpo. Porque como o Márcio falou, nós não somos nem uma boca e nem um corpo. Nós somos um ser único. Onde uma periodontite, por exemplo, vai influenciar na sua acidez do rosto. Claro. Ou vai influenciar numa doença sistêmica. Então, tudo isso, a gente procurou, a gente está procurando, agregar habilidades. Por exemplo, ele trouxe a ozonoterapia para dentro da mesoclínica e o Márcio aplica a ozonoterapia, por exemplo, eu sou um caso. Eu tenho, eu tinha um dente molar inferior que tinha uma retração, uma grande retração de raiz e o dente estava, as raízes estavam infectadas. O dente tratado, com canal tratado, mas com infecção e com secreção por o lento. Só tinha, à luz da odontologia tradicional, só tinha uma solução, extrair o dente e fazer o implante. através do ozônio, a injeção do ozônio na raiz dentária. Claro que ele fez uma limpeza, ele usou a técnica convencional da periodontia, que ele é mestre em periodontia. O Márcio é um estudioso. Ele é um estudioso, exatamente. Ele é mestre e doutor em periodontia. Então, ele fez a limpeza e injetou pontos de ozônio na minha raiz, na raiz do meu dente. E ele salvou o dente, então eu tenho o meu dente original sem o implante. Poderia ter um implante e se ele fizesse um implante no meu dente, obviamente ficaria muito bom. Claro, mas o que ele sabe? Eu já fiz um implante com outro profissional e já fiz três implantes com o Márcio e eu sei a diferença de fazer com outro profissional e com ele. A diferença está na dor, principalmente na dor. E, obviamente, na qualidade da coroa também, que é muito bem feita. Então, essa simbiose de odontologia e medicina, isso influenciou na qualidade, vão influenciar na qualidade de vida global do paciente. Claro, sério. Então, ele será um paciente com os dentes restaurados, sem focos infecciosos, que vão influenciar, por exemplo, numa doença autoimune que o paciente possa ter. Ou pode influenciar numa diabetes, porque, por exemplo, o Itadeu levantou o caso do paciente que vai fazer um implante e está com déficit de vitaminas, que não tem condições de fazer um procedimento naquele momento. E já teve situações de pacientes diabéticos que não conseguiam controlar a glicemia deles. Por quê? Porque tinha uma periodontia não tratada. Então, isso mostra intimamente que o organismo é um só e que qualquer foco influencia na saúde como um todo. Então, por isso, essa relação íntima entre medicina e odontologia que nós temos aqui dentro da mesma clínica. Isso dá muito mais segurança para o paciente, não é? Porque aqui ele está seguro. Ele sabe que ele não vai ter que procurar uma outra clínica para tratar outra coisa que seja descoberta porque tem o Dr. Tadeu, tem o Dr. Márcio, além dos outros serviços aqui da Mesoclínica, que tem muitos outros serviços, a gente costuma dizer que a Mesoclínica está sempre à frente, não é, Dr. Tadeu? Essa até é um mote da Mesoclínica desde o início, não é? A Mesoclínica sempre foi à frente do seu tempo, sempre trazendo novidades, não é? sempre apresentando um trabalho médico de excelência, não é? Para os seus clientes. Nós procuramos fazer isso. E sempre com novidades. Apareceu uma novidade vem primeiro para cá, não é? Ele é muito corajoso, não é, corajoso não, eu diria que ele é um visionário. Ele é visionário, é isso aí. Exatamente, e graças à visão dele, da visão do todo, que nós estamos hoje aqui, que a Mesoclínica está aqui após 25 anos, e cada vez sempre mais forte e agregando valores para proporcionar aos seus clientes o melhor tratamento, tanto na área da medicina, tanto na área da odonto, como também na estética corporal e facial que nós temos aqui dentro da Mesoclínica também. É isso aí, a Mesoclínica então está aqui esperando por você, porque a Mesoclínica consegue abraçar o cliente, não é em todos os sentidos, e daqui a gente sai muito seguro. A Mesoclínica está em endereço novo na Américo Vespúcio, número 27. Uma casa, gente, que está muito agradável, muito aconchegante, esperando por vocês. Gente, muito obrigada por hoje. Sem dúvida que vem, claro, nós estamos aqui. prazer, mais uma vez. Prazer é ser de nós. Com certeza. Música 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 E se a noite reacende Le tante domande Que vivono em mim Ritorno aos dias passados Tra os campos que ormai Proteggono esta minha vida Mas sem explicar porquê Na minha ausência eu provoco medo Vergonha, tristeza Mas já estive presente em diversos momentos da sua vida Eu aproximo as pessoas Abro portas E faço uma enorme diferença Eu sou capaz de levar cor aos olhos Música aos ouvidos E uma sensação indescritível de prazer Eu sou o sorriso E estou aqui Esperando por você Oral Sim Nosso carinho constrói sorrisos Música 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 Você já pensou no que vai dar de presente do dia dos pais? Pois a dica aqui da fábrica dos óculos É uma armação de óculos de grau Ou quem sabe também um óculos solar Aqui na fábrica dos óculos Nós encontramos armações para todos os estilos de homens Armações super leves Armações mais esportivas Armações mais clássicas As melhores marcas Você encontra aqui E com os melhores preços A fábrica dos óculos possui laboratório próprio E aqui você encontra também As lentes de contato A pronta entrega Lentes de contato descartáveis Caixinhas com seis Com todas as grades A pronta entrega Aqui na fábrica dos óculos Nós encontramos as marcas mais renomadas E um serviço de super qualidade Afinal, a fábrica dos óculos Conta com a consultoria do professor N Que é referência quando nós falamos Em óculos de grau Óculos de sol Em ótica O professor N Que já está há mais de 30 anos no mercado Então, está na dúvida do que vai dar? De presente do dia dos pais Um óculos é sempre uma boa pedida E um óculos, ó Dá aquela levantada na autoestima Venha fazer o óculos do seu papai Aqui na fábrica dos óculos A fábrica dos óculos Fica na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamim Constant Essa é a dica de hoje Da fábrica dos óculos Faz quatro semanas que eu falo pra vocês Sobre um método Hag Hara Que vem pra revolucionar A parte estética A parte de beleza E de saúde também Hoje eu estou aqui com a Bianca Ferreira A Bianca que é uma pessoa que eu conheço Já há quase 10 anos, não é Bianca? Passa rápido Desde o início do programa praticamente É verdade? Passa muito rápido Como faz tempo? E eu estou recebendo ela aqui com muito carinho Porque a Bianca faz um trabalho maravilhoso Na área da estética Que quem já fez com ela não larga Todo mundo conhece a qualidade do teu trabalho E agora ela está trazendo pra nós O método Hag Hara Pra quê? Pra ser uma boa possibilidade de negócio Pra você Que quer ampliar a sua renda, não é? E também Tu vai O atendimento Atender Que é fundamental Que é fundamental também Então os teus clientes não vão ficar órfãs, não é Bianca? Não Tu é representante do método Hag Hara aqui no Sul Distribuidora Distribuidora, não é? Estou montando Equipe de vendedores e representantes também Então quem quiser E se interessar Que vai ouvir agora a nossa matéria E todos os benefícios É só ligar pra esse número que está no GC Com certeza Bianca, me fala uma coisa O método Hag Hara já está ganhando o mundo também, não é? Já Começamos a partir da semana passada Já começamos internacionalmente, né? Que bacana, não é? Portugal, Itália, Miami Então a gente está divulgando E sempre Na verdade eu estou quase louquinha Né, Carmen Com o meu celular Porque são muitos grupos Que no fim tu tem que ir organizando Montando Administrando Explicando Como funciona o método, né? Porque eles se propõem Pra atendimentos Eles se propõem Desde a parte terapêutica Dores crônicas Fibromialgia Artritis Lombalgias O que for Até a parte realmente estética Pois é Agora eu quero saber assim Exatamente Porque eu expliquei por cima Pra vocês Claro Porque a gente queria criar um suspense também Não é, Bianca? Mas eu quero saber Exatamente O que que esse método faz Primeiro Na parte da saúde Onde é que ele Nossa É um leque muito amplo Pode tratar desde fazer Uma Uma parceria Vamos dizer assim Com consultórios Ginecologistas Urologistas Porque ele trata A parte de impotência E trata a parte Também A mulher principalmente Que tem a bexiga caída Pós-parto A gente recupera isso aí Isso até para uma pessoa Que já tem mais idade Tem a bexiga caída Tem como recuperar Com esse método Com o método Com certeza Tem sim Tá Quais são as outras Traumas A gente consegue retirar Por exemplo Até um hematoma Um edema Então se faz um sistema De detox Então o que é inviável Que todo mundo imagina É que um eletrodo Por exemplo Possa ser colocado Dentro de uma bacia D'água Os pés Então tu faz toda a parte De detox Trabalha com sal Aí toda a parte De oligoelementos também Tudo que é natural Gente Porque isso aqui É bioeletroestimulação Ótomolecular Ele não tem nenhuma Contraindicação Não é, Bianca? Ele não tem Contraindicação No sentido assim Se eu for O meu paciente Ele já teve câncer Eu preciso de uma liberação médica Como qualquer outro Procedimento normal Sim Para quem está fazendo Quimioterapia Inviável Daí não dá Não Para a pessoa Que tem marca passo Também não Não dá Gestante pode ter E eletrificação Sim, a gente faz em todo o corpo Menos na barriguinha do bebê Né? Mas a gente vai conseguir Fazer uma drenagem Né? Ela trabalhar A parte de relaxamento Também sem problema nenhum Bianca E tu me falasse também Em artrite Sim Quais são os benefícios? Este é o diferencial do método Por quê? Porque o teu paciente está deitado na maca Ao invés da gente trabalhar diretamente com o aparelho no teu paciente Não Tu vai colocar um eletrodo nele e o eletrodo fica comigo Então nós profissionais a gente vai receber o mesmo benefício que o teu cliente está recebendo Tu vai drenar junto Ai que bacana Até porque toda a eletrificação acontece pelas tuas mãos É tu que toca no cliente, não é o aparelho E a corrente está nas minhas mãos Então tu consegue mover um metacril que migrou no rosto Tu consegue erver uma face Que bacana Em função da... Que tu vai fazer hipertrofia muscular do zigomático Tu consegue eliminar a papadinha Tu consegue trabalhar essa parte do colo e pescoço que vai ficando tão feio É verdade Todo mundo cuida do corpo, mas realmente essa parte de flacidez gestular não tem o que possa corrigir É que nem eu explico, o método em si hoje, se tu avaliar A gente vai devolver a autoestima para tudo aquilo que a gente continua escondendo embaixo da roupa Porque tu pode ter todo o acompanhamento em uma academia de ginástica Como também tu pode ter de um personal Mas existem coisas, pós gestação, aquele balãozinho murcho abaixo Falando na parte estética Na parte estética, é Então hoje tu consegue devolver toda a autoestima Então a parte dos tratamentos, então vai desde a parte da parceria com os médicos Parceria, tu pode fazer em clínicas da dor Hoje existe em São Paulo, por exemplo, clínicas oftalmicas em que tem uma sala disponível Seis aparelhos, onde assim como a pessoa vai em uma academia fazer ginástica corporal Ela vai fazer a parte de isometria na pálpebra, para não deixar a pálpebra cair Ai que bacana Não precisar recorrer a uma blefaroplastia Mas também gente, a gente também tem solução para a blefaro Claro Se já caiu a pálpebra, a gente também tem como arrumar Tem como arrumar Tem como arrumar Então é um leque muito amplo, né? E nossa, em questão de saúde, assim é muita coisa que realmente a gente consegue atingir Vêm relatos no mundo inteiro em relação ao diabético Porque o diabético, a tendência é sempre formar muito edema, tu faz todo o detox As pessoas que são, que tem o trauma, tem a amputação de membros Que sentem dor naquele membro que faz falta A gente vai fechar a corrente naquela, na finalização, o pé, no braço E tu vai analgesiar, sabe? Tu vai colocar em analgesia e vai retirar a dor daquilo que ele está sentindo É... Apaixonante Pois é, além disso, reduz medidas, que é tudo que a gente quer Brasticamente Tira aquela gordurinha, assim, ó, indesejada, que a gente não consegue tirar na academia Isso Não é? O que mais, Bianca? Porque ele trabalha tanto gasto calórico, hipertrofia muscular e o diferencial que se chama RGB Tá É um aparelho nosso Brasileiro Mesmo sendo feito por um japonês Então ele elaborou uma simbiose de correntes Onde essas correntes foram intituladas com o nome do criador Efeitos colaterais não tem nenhum Não, amor Só benefícios Porque, na verdade, se tu não souber fazer o uso das correntes e do método Que isso a gente dá todo o suporte, né Não vai acontecer Simplesmente isso Se tu não souber executar, não acontece E, gente, olha só Pois é, agora eu quero que tu me mostre O que que tu trouxeste Ele é pequenininho Hoje E esse é o aparelho? Esse é o aparelho Que aqui a gente modula o tipo de corrente Se vai ser contínua Se vai ser pulsada A gente vai estipular o que que nós vamos fazer Tu pode estar dirigindo no trânsito Passou um dia extremamente tenso, Carmen Então tu tá com dor na cervical Tu tá com dor lombar Tu tá com dor nas pernas Claro, tu liga o aparelhinho, gente No esquerdo do carro E tu vai tratando até tu chegar na tua casa Mas daí a pessoa, o consumidor final Pode ter o aparelho também A gente vai treinar o suficiente pra ela Saber fazer o uso das correntes Parcerias com academias, com personal Hoje, o cliente deles A gente pode ou fazer a recuperação De alguma lesão muscular Ou, simplesmente, ele tá fazendo a parte De uma esteira Vamos dizer assim Uma própria atividade muito intensa Com o aparelho acoplado no seu corpo Tu vê que legal, hein? É encantador Tá, então, vamos ver se eu entendi Tá A própria pessoa pode usar o aparelho Adquirir o aparelho Ela aprender a usar a seu favor Pode Mas daí ela vai poder usar também pra gordura localizada Pra todos esses benefícios Aí é melhor fazer o... O consumidor final Ele usa como esse aparelho? Pra que serve pra ele? Dores crônicas Dores crônicas Dores crônicas Tá Daí, pra tu fazer tratamentos de patologias, de saúde Daí tem que ser uma pessoa especializada pra fazer a aplicação Que saiba fazer o uso das correntes Tá Que trabalhe com eletroterapia E pra estética também? Também Total E o que que é eletroterapia? Eletroterapia é tudo que tu vai fazer o uso de um aparelho Tá Pra estimular o metabolismo Pra que ele funcione de uma forma correta É simples Isto é um aparelho de eletroterapia Eu estou perguntando, Bianca Porque eu tenho certeza que as minhas dúvidas são as mesmas Das nossas telespectadoras Homens e mulheres podem usar? Devem Tem idade mínima? Não? Tenho clientes de 68 Tenho clientes de mais de 70 anos Que tem a flacidez em meio de perna Pós-menopausa que a gente sabe Claro Também E o homem passa também pela andropausa Então assim a pele fica mais flácida A gente faz uso e recupera aquela região Ele trata, trata Mas ao mesmo tempo ele te devolve a autoestima O que é fundamental Hoje em dia É que nem eu digo É a corrente do bem É a corrente que trata o nosso cliente E o cliente nunca vai ter contato com o aparelho As mãos do profissional Não Quando a gente for fazer, por exemplo, uma quebra Ela está me dando um nó Ela está me dando um nó Eu vou querer ver isso ao vivo Nós precisamos fazer ao vivo É, não, mas nós vamos fazer Na semana que vem eu vou querer uma demonstração aqui Inclusive, gente Não hoje, não hoje, mas nós vamos abrir também os nossos e-mails Para você se inscrever e ser beneficiado, não é? Novidade Nós vamos fazer quase que um reality aqui, não é, Bianca? Para as pessoas poderem acompanhar em pessoas reais, em telespectadores Desde a parte facial A diminuição de uma gordura A diminuição de uma flacidez de rosto Com certeza Trata manchas Trata as bolsinhas Aquelas famosas, né? Dos olhos, às vezes estão muito cansados E esses sucos Rucos Rugas Tudo isso trata Tudo, tudo retira Mas retira de uma forma saudável A gente reorganiza aquela região E tu já percebe essa mudança na primeira aplicação? Na primeira sessão Na verdade, no momento que tu está fazendo Tu está executando o procedimento Se tu fizer, por exemplo, uma e-m fácil Tu percebe A diferença de um lado para o outro é incrível Isso é esse É um tensor Ele fica É momentâneo Ou ele fica? Não, não é efeito cinderela A gente reorganiza Aquela musculatura Então, na verdade, tu faz uma quebra Que eu fizer e ele fica Quando a gente fizer no ar Tu vai entender direitinho Porque o que acontece A bioestimulação Ela é tão forte Que a gente tem Contraturas naturalmente Então, tu faz isometria Tu faz exercício ao contrário Na verdade, tu está fazendo com que aquele organismo Faça novamente a produção de colágeno e elastina O máximo Recupere É incrível Não, gente Eu estou louca para ver isso Ao vivo E a cores aqui Tu me promete que semana que vem A gente vai ter uma demonstração Porque eu acho que é super importante A gente demonstrar Principalmente o antes e depois É um tratamento revolucionário Esse método é revolucionário Queremos ver o antes e depois Aqui, sim E você que está querendo ampliar os seus negócios Entre em contato com a Bianca Que ela é a representante Aqui no Rio Grande do Sul Não é? E também Todo o interior Eu acho que tu está trabalhando Sim As estéticas clínicas Não é? Eu tenho pessoas hoje Que indiretamente Eu estou entrando agora Dentro da faculdade de passo fundo De estética e cosmetologia Então, aos pouquinhos Eu estou organizando O nosso Rio Grande do Sul Para todo mundo ter conhecimento Mas quem já quiser fazer contigo Já pode fazer Pode? É só já no seu horário Claro que sim É isso aí Hoje nós falamos então Do método Rag Rara Tenho certeza que você ficou super curioso Mas é claro que semana que vem A Bianca vai estar aqui conosco Demonstrando Afinal, tudo que ela coloca a mão, gente Hoje a gente Remodela É sucesso Eu quero ver Estou aguardando vocês também Eu quero ir para tuas mãos também Bom, então hoje Com a Bianca fica por aqui Mas semana que vem te quero aqui Bianca, tu não foge? Não, não Tá? Queremos ver o método Rag Rara Assim, ó Olhar e mostrar o resultado Porque é isso que é o importante Até semana que vem Bianca, muito obrigada por hoje Tá bom, querida Estava bom, né? Eu sou uma ótima Mas semana que vem tem mais Semana que vem tem mais novidades O que será que vem por aí? Ih, muita coisa A gente está sempre pesquisando Para trazer novidades para vocês Eu quero agradecer Essa equipe maravilhosa Que cuida de mim Esse meu amigo aqui A gente que agradece Que é quase um irmão, né? Gilson Irmão de alma Irmão de alma E que está sempre também do meu lado Me ajudando Ela também está sempre do meu lado E quero agradecer Essa equipe Lá do Gilson Que cuida de mim Tão bem Assim, com tanto carinho Não é Gilson? O medic tan também que eu faço lá O doutor Tadeu Martins O doutor Carlos Quirin Que eu faço meu botox Joselaine Bruno E também a In Beauty Exatamente Que a gente encontra Lá no salão do Gilson Também A In Beauty Que são suplementos, não é Gilson? Para cabelo, pele, unha E olha, são maravilhosos Estou tomando O de cabelos E unhas As unhas estão fortes E o resultado é incrível, né? É incrível E a gente encontra lá no salão Semana que vem A gente tem um novo encontro de beleza Mas amanhã a gente se encontra Às 11 da manhã, não é? Exatamente Até amanhã I'm Kelly I'm Kelly I'm Kelly Legenda por Sônia Ruberti